Olá, e você está assistindo o Shmups BR. E aqui vai o segundo episódio da nossa série de recomendações, o Shmups BR recomenda número 2. Serão 10 jogos que você deve conhecer por algum motivo qualquer e que não tem ordem de preferência nem nada. Sabe quando você antigamente fazia um CD, ou no meu caso uma fita cassete, já que eu passei dos 40 faz tempo, e você punha nela músicas bacanas que você queria que a pessoa conhecesse? E elas não tinham uma ordem de preferência nem nada, você só achava as músicas legais e queria que a pessoa ouvisse. Pois é, esse episódio tem exatamente esse espírito. E assim como eu disse no primeiro episódio, se você concorda, discorda, acha que eu devo recomendar algum jogo, falei besteira, quer me xingar, cara, deixa um comentário. E eu sou muito curioso pra saber o que vocês acham dessa série e do meu trabalho de uma maneira geral. E caso você goste do conteúdo, por favor, deixa aquele like pra nós e se inscreve no canal. pro YouTube não tirar a gente da sua vida. Então vamos lá, porque hoje a fita, a lista, tá de peso e tem bastante coisa interessante pra conhecer. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galette é um daqueles muitos jogos que copiaram praticamente tudo de Raiden, que foi um shmup absurdamente popular no fim dos anos 80 e começo dos 90, tendo sido portado aí pra praticamente tudo quanto é plataforma. Acho que poucos shmups tiveram tantas encarnações quanto ele, que por sinal nunca morreu, né? Sai Raiden até hoje. Ou seja, é justo falar que Galette não existiria sem Raiden. Mas a história vai mais fundo que isso. Raiden foi desenvolvido pela Seibu Kaihatsu, em uma época que a empresa tava muito mal das pernas aí beirando a falência. E que alguém lá teve a seguinte ideia. Por que a gente não copia descaradamente um jogo de sucesso pra poder, sabe, capitalizar? Algum que seja fácil de copiar e que rode em placa barata, só pra gente, assim, se salvar da falência. Pois bem, o jogo escolhido foi Flying Shark da Toaplan, que era muito popular na época e tem uma importância histórica monstruosa pelos shmups. Raiden nasceu como um clone de Flying Shark, copiando várias ideias dele, claro, e implementando algumas. Mas, por que você tá falando de Flying Shark e Raiden sendo que o assunto do dia é Air Gallet? É, bom, calma que eu chego lá. Te garanto que a história é boa. Air Gallet foi desenvolvido pela Gazelle. E a direção do jogo foi toda deixada aos cuidados de um camarada chamado Tetsuya Uemura. Ele que tinha sido funcionário da Toaplan e que, dentre alguns jogos, foi responsável por criar nada mais, nada menos que Flying Shark. Ou seja, usar um Flying Shark pra criar Raiden. Tetsuya Uemura sai da Toaplan e vai pra Gazelle. E agora é encarregado de copiar o jogo que copiou do jogo dele. Bom, se isso não é justiça poética, eu sinceramente não sei o que é. Cópia de Raiden ou não, o fato é que Air Gallet é um shmup muito bacana. E que é extremamente caprichado em todos os sentidos. Não tem nada de muito original aqui não. De fato, assim, a cópia tá meio que no DNA do jogo. Mas a execução é primorosa, típica aí dos trabalhos do Tetsuya Uemura. O jogo conta com três armas e uma jogabilidade que lembra muito o Chimops da Toaplan, com inimigos que fazem pontaria em você. Possível escolher entre três armas, o tiro vermelho que cobre mais área, o azul que é um laser e o verde que é um tiro multidirecional. Há também dois tipos de bomba, uma verde que cobre toda a tela e uma azul que é concentrada só na frente do avião. Assim como em Truxton, é preciso recolher vários itens com a letra P para que o seu tiro sofra um upgrade. O jogo também tem modo dois players simultâneos, o que deixa tudo mais interessante. Outro fato curioso sobre o jogo é que ele foi desenvolvido às pressas. E isso comprometeu um bocado a qualidade do jogo segundo palavras do Tetsuya Uemura, que não gostou do resultado. Olha, eu não sei o que ele pretendia fazer não, mas esse jogo é muito bacana, tem uma pixel art fantástica e é diversão garantida para todo fã de Chimop. Air Gallet é exclusivo de arcade e nunca foi, infelizmente, portado para plataforma doméstica nenhuma. Air Gallet é exclusivo de de Atenção. E senta que lá vem outra história interessante. Existiu um portátil da Bandai chamado Wonderswan Color, concorrente do Game Boy, e que ficou restrito só ao mercado japonês. Fato que contribuiu para que muita gente sequer tivesse conhecimento do que se tratava o aparelho. Uma das desenvolvedoras que faziam jogos para o Wonderswan era a Kilt, que criou um kit de desenvolvimento chamado Wonder Witch, que permitia que os usuários criassem jogos para o Wonderswan. E para promover o kit, eles fizeram um concurso, onde os melhores jogos seriam publicados pela empresa oficialmente para o Wonderswan. Judgment Silver Sword ganhou o concurso e foi publicado, com o subtítulo de Rebirth Edition, já que o original era um freeware. O tal do MK, designer do jogo, disse que se inspirou em Radiant Silver Gun para criar o jogo. Como a Bandai descontinuou o Wonderswan, o jogo saiu com o console já morto, em uma tiragem física de apenas 500 cópias, o que fez com que esse título se tornasse astronomicamente caro, raro e disputado por colecionadores e pessoas que têm mais dinheiro que juízo que existem até os dias atuais. Houve uma reedição depois, mas o preço de mercado no mercado de colecionadores nunca caiu. Aliás, preço em mercado de colecionadores é uma coisa que não cai. Assim como Radiant Silver Gun, você já começa com todas as armas, sendo elas um tiro aberto, que cobre uma área maior, um tiro concentrado e um escudo, que pode ser ativado para bloquear tiros e inimigos. O jogo é absurdamente rápido e não dá qualquer sinal de slowdown, e é considerado um feito de programação para o Wonderswan. O ritmo do jogo te mantém preso, com os olhos na tela o tempo todo tentando matar as ondas de inimigo no menor tempo possível. O sistema é simples e intuitivo, e ajuda muito a qualquer um entender o que precisa ser feito em poucas partidas. Aqui não tem muito segredo não, é uma jornada bem gratificante, que depende apenas da habilidade e dos reflexos do jogador. Sem dúvida, um dos jogos mais viciantes que eu experimentei ultimamente, Judgment Silver Sword, precisa ser jogado por mais gente. É impressionante como você simplesmente quer voltar para jogar mais. E o melhor é que ele foi relançado para Windows na Steam, com o nome de Judgment Silver Sword Resurrection. Ou seja, dá até para tirar o emulador do meio da jogada se você quiser. Eu já falei de Little XS há muito tempo, no meu vídeo de recomendações do que jogar no Amiga, mas é sempre bom lembrar dele. O jogo foi feito pelo grupo de demo, Xtroll, e é um shimup que faz algo que não é muito comum no Amiga não, que é ter efeitos sonoros e música ao mesmo tempo. Além de ser um shimup muito bom para a plataforma, o que é algo que não se vê todo dia. Little XS é um jogo que conta com diversas armas, que podem ser melhoradas várias vezes. A variedade de inimigos e cenários é bastante impressionante para um jogo de Amiga de 1991, tentando de tudo para se aproximar ao máximo dos jogos que existiam para os arcades. O jogo é uma sequência de um outro chamado Wings of Death, que tinha temática de fantasia. Mas Little XS foi radicalmente alterado e acabou se transformando em um título de ficção científica. A dificuldade é alta, porque a hitbox da sua nave é enorme, mas como é comum dos Euro Shmups, você tem uma barrinha de life que te permite tomar alguns tiros, mas não muitos. O jogo foi lançado também para a Atari ST e é considerado um dos melhores jogos da plataforma. Curiosamente, os desenvolvedores fizeram o jogo de forma que o mesmo disco podia ser usado tanto no Amiga quanto no Atari ST, sem que o usuário precisasse comprar uma versão específica para rodar na máquina que tinha em casa. Ah, só uma dica, tá? Não pega os itens da caveira, não. Eu levei um tempo para entender que eles não eram power-ups. Over Horizon é um daqueles jogos que saíram muito tarde na vida do computador, do console que pouca gente jogou. Convenhamos que, se em 91 você fosse fã da Nintendo, tudo que você queria era estar jogando um Super Famicom, certo? E se você tivesse um NES em casa e um Super Famicom também, o NES ia provavelmente estar pegando pó dentro de um armário ou sendo usado de caixa de areia pelo seu gato. Acontece que, assim como o Crash's Force, que foi citado no vídeo anterior, Over Horizon é um jogo muito bom e que você deve dar uma chance. A dificuldade dele não é alta, mas tudo no jogo é extremamente bem feito e ele tem várias características únicas. Por exemplo, a sua nave atira para frente e para trás, dependendo do botão pressionado. Caso o jogador aperte os dois botões ao mesmo tempo, o option se move para perto ou para longe da nave, mudando a área coberta pelos seus tiros. O jogo ainda tem um modo de edição, onde o jogador pode alterar as características da nave, dando um certo grau de liberdade, que eu não me lembro de ter visto em muitos jogos para o NES, não. Outro jogo da Hot B que também usa esse esquema de atirar para frente e para trás é Steel Empire, que saiu para Mega Drive algum tempo depois. E com alguma boa vontade é possível até considerar que Steel Empire seja uma sequência espiritual de Over Horizon. Apesar que eu não gosto desse termo, sequência espiritual, nem sei porque eu uso isso. Nos anos 80, a SEGA foi um gigante dos arcades, que fazia jogo de tudo quanto é tipo. Mas é engraçado notar como que ela acabou não fazendo muitos shimups, né? Scrumble Spirits é um deles, e o jogo tem seus méritos, apesar de ser meio desconhecido do público em geral. Originalmente feito para arcades, o jogo ganhou uma versão para Master System e para diversos micros europeus. Inspirado no sistema de drones de Tokyo Scrumble Formation, o avião atira tiros distintos para dois planos do jogo, ar e terra. Ou seja, os tiros de ar só acertam inimigos voadores e as bombas só acertam inimigos no chão. O jogador pode capturar aviões auxiliares que voam em formação. E com o segundo botão de disparo, é possível trocar a formação deles e concentrar mais poder de fogo no ar ou na terra. Com o terceiro botão de disparo, é possível mandar os aviões auxiliares em um ataque kamikaze, funcionando mais ou menos como uma bomba. Como o jogo ainda tem modos de dois jogadores simultâneos, o que é sempre bem-vindo. A versão de arcade é extremamente difícil. Mas é muito simpático e bem acabado. A de Master System sofreu severas adaptações e ficou meio diferente, mas ainda dá para o gasto, já que não tem tanto shmup legal assim para Master System. Esse é mais um daqueles filhos bastardos de Hayden que saíram na era 32-bits. Mas pelo menos é um filho bonito, digamos assim. Shen Yu foi lançado para arcade e posteriormente para Playstation e Sega Saturn. E como saiu em uma época que os shmups não estavam assim muito populares, já que o mercado todo estava focado apenas em jogos 3D, ele passou despercebido. O jogo conta com 3 armas, o vulcão, o relâmpago e os mísseis. E cada arma também muda o tipo da bomba, que passa a se comportar de forma completamente diferente. É possível ficar absurdamente poderoso em Shen Yu, ao ponto da nave varrer completamente a tela. E ainda tem modos de dois jogadores simultâneos, ou seja, imagine duas naves varrendo completamente a tela. O jogo é simples e sem grandes complicações, mas proporciona um desafio honesto, frenético e muito bem acabado. Sendo perfeito para aquele dia que você brigou com a namorada, ou que o seu chefe te deu uma bronca e tudo o que você quer é destruir o que passar na sua frente. Tá vendo? Já te ajudei a economizar dinheiro com terapia. Ahhhh! 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 A CIDADE NO BRASIL O Mega CD tem alguns team-ups bem interessantes, mas eu acredito que Soul Star seja, de longe, o mais tecnicamente impressionante de todos. O jogo foi lançado na Europa alguns meses antes do Playstation sair no Japão no ano de 94, e os programadores da Core Design fizeram de tudo pra tirar leite de pedra do Mega CD. Sem usar nenhum recurso 3D, o jogo entrega uma experiência bastante imersiva e muito bem acabada de um combate espacial em terceira pessoa. A trilha sonora é espetacular e casa perfeitamente com o jogo, e merece um destaque à parte. Soul Star ainda fica diferente conforme a fase que você joga. Em algumas, o jogo se comporta como um rail shmup, em outras ele permite que você se desloque pela tela à vontade, e em outras você vai andar pela tela com um mech no chão. Tem uma diversidade muito boa de status e armas, e eu acredito que dificilmente você vai encontrar um jogo mais bonito que esse no Mega Drive. Soul Starbound Se você teve a chance de jogar o Kyokyoku Tiger L, o pacote de jogos da tua plan, que saiu recentemente para Playstation 4 e Switch, você deve ter notado que eles incluíram Tiger L e Twin Cobra. Mas não incluíram Twin Cobra 2. Tem um motivo para isso, e ele é bem óbvio. Apesar do nome do jogo, Twin Cobra não é da tua plan. Ele foi desenvolvido pela PsyQ. Sem ter um pingo de tua plan nele. Ou seja, não teria por que ser incluído na coletânea. Para dizer a verdade, tirando o fato de ser um shmup vertical que você joga com o helicóptero, é até difícil achar alguma coisa de Twin Cobra nesse jogo aqui. Mas apesar dos pesares, apesar do jogo ser bem diferente do original, ele não é ruim. Ele só saiu, digamos, tangente ao conceito de Twin Cobra. Twin Cobra 2 é um shmup com toda a cara de 32-bits e que não tem aquele clima meio paranóico que requer a tensão constante que os títulos da tua plan geralmente impõem ao jogador. Você joga mais despreocupado, as armas são mais fortes, os inimigos são bem menos agressivos, e os gráficos e a música são bem bonitos, se assemelhando mais ao lançamento da Psyche o mesmo do que aos clássicos da tua plan. Por causa dessa diferença toda, muita gente simplesmente odeia Twin Cobra 2. Mas, sinceramente, eu fico me perguntando quantos desses caras realmente jogaram o jogo. Porque ele é bom. É uma repaginação do clássico, sem muito compromisso, mas rende uma boa jogatina e tem um nível de desafio interessante, além de permitir dois jogadores ao mesmo tempo. O jogo saiu para a arcade e, posteriormente, para a Saturn. E não, não vai sair Twin Cobra 2 em nenhuma coletora da tua plan, não se preocupe. O próximo jogo que vamos falar foi incluído aqui porque eu nunca entendi muito bem o que eu tava jogando. Tutankaku saiu bem no começo da vida do Playstation, sendo exclusivo da plataforma. Pelo visto, na época, rolava uma tendência de desenvolvedores tentar criar jogos completamente malucos para o Playstation, aproveitando a tecnologia nova e, bom, o Tutankaku é exatamente o caso. O jogo mistura naves e elementos mitológicos em um Japão futurista e o cenário é completamente caótico. Só para ter uma ideia, sua bomba convoca uma entidade budista. E, não, eu não acho que isso faça sentido nenhum. Eu coloquei esse jogo aqui porque a internet tem o hábito de xingar ele e dizer que é um dos piores team-ups já feitos, mas eu, sinceramente, não concordo com a sua opinião. Tutankaku pode não ser o melhor team-up do mundo, mas eu aposto por você que você já jogou coisa pior. Fato é que eu gosto de jogos esquisitos, tá? E essa mistura doida de navinha, monstro, divindades, coisa com cara de filme B, cara, me cativou e eu gosto do jogo, sei lá. Jogabilidade é bem básica, o nível de dificuldade não vai assustar ninguém. E eu recomendo o Tutankaku para aquele domingo chuvoso onde não está passando nada de bom na TV. Agora, se você é como eu, que gosta de jogo bizarro, cara, vai sem medo que é diversão garantida. Aliás, eu acho que dá para fazer um vídeo só de xingar bizarro, cara, porque a lista é gigante. Tchau, tchau. Z-Blade Operation Ragnarok foi desenvolvido pela NMK e lançado em 94. E é claro que ele não é a primeira coisa que vem à cabeça quando alguém fala de um jogo de Neo Geo. Nem mesmo entre os team-ups de Neo Geo. Mas ele é um jogo muito legal. O jogador pode escolher entre três pilotos e customizar completamente a nave, o que rende um fator replayability bem bom. O destaque que eu dou aqui é para a música, feita pelo Manabu Namiki, e remete ao puro suco do Dance Music dos anos 90. Inclusive, eu recomendo jogar usando o fone, porque a música é muito boa. A identidade visual do jogo também merece destaque pelo uso de Morphing, que era novidade na época. O tempo todo você vai ver inimigos se formando a partir de cubos, que são espalhados pela fase e se transformando em navinhas ou outras coisas. A dificuldade do jogo é média para alta, mas dá para ir bem longe sem grande habilidade. Ele também conta com o modo de dois jogadores simultâneos. Uma coisa interessante aqui é que existe um power-up para a sua bomba, que deixa ela muito mais poderosa. A sua bomba normal não é lá grandes coisas, mas quando você pega esse power-up, meu amigo, a coisa fica ruim para os vilões, viu? E esse foi o segundo episódio da minha humilde lista de recomendações. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e se gostou, por favor, deixa seu like, compartilha e assina o canal. Como eu já havia explicado, são jogos que eu acho que você deve conhecer. Espero que você tenha achado alguma coisa interessante aqui, algo que você vá lembrar depois e falar, Pô, Felipe, gostei, curti, cara. E deixe seu comentário caso isso tenha acontecido. E por hoje é só, muito obrigado pela companhia, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!